Oi turma boa, ainda com cara de sono, né? Mas a gente já tá saindo aqui pra Belém de São Francisco Alô turma boa do Belém de São Francisco, Pernambuco, daqui a pouquinho tem o Rodrigão A gente já tá de saída pra esse show maravilhoso, turma da FACESF, turma de direito, que tamo esperando Aí em Belém de São Francisco, pra esse show maravilhoso, já tamo saindo aqui pra ele E amanhã, o primeiro show é Uauá, o segundo é Lá Curaçá, turma boa do Marcelo e Rayane, que é dos cantores do Mala Sem Alça Que vão fazer esse show com a gente, quero mandar um beijo pra todo mundo, tá aí Tati, um beijo pra vocês Josélia, da comunidade lá de Mundo Novo, lugar que eu amo, que eu adoro, beijo no coração de vocês Tá um sol insuportável, mas eu tô aqui já com saudade de vocês, meu amigo Pascual, que tava no show aqui no De Caldas E a gente começa mais uma semana de shows, né? Vamos lá Tati, todo mundo já almoçou, eu ainda não almocei, mas vou pegar a estrada Tive que parar pra me arrumar, fazer cabelo Pra começar, Emerson, que tá aí Pergentine, pergentino Oi Emerson, tudo bem? Val Costa, Noemi, é isso Meu amor, Janineves, tá aí Adalton, Charley É isso O Emerson Meu querido Vitor, oi Vitor Alessi Então, turma boa Ismael também, que tá aí, um beijo no coração Carol, foi pra aula hoje, Carol? Eu não tive condição, saudade, viu Carol, de você Não, Janine Eu tô em casa ainda, tô esperando o carro chegar Pra gente ir Obrigada, Débora Débora, Jain Um beijo Nem almocei, viu Janine Tive que parar pra fazer maquiagem, cabelo Porque o horário é cedo Ananias Ananias Beijo pra você, Ananias Ai, Carol, também não fui não Paula, tô com saudade Me abandonou, né Paula? Só porque ficou rica Luiz Felipe, que tá aí Manda um abraço pra galera de Riacho Seco Riacho Seco Beijo Beijo no coração Rodrigão Rodrigão, mande um abraço pra mim Ladielson Oi, Ladielson Hoje é em Belém, Janine Onde você se formou Vamos comigo? Dá tempo pra você se arrumar aí G Santos Tô bonita, hein? É beleza, bebê, que vocês querem Não sei porque eu tô com namorada Porque investimento tem Boa tarde Gino Gino Fly Acho que é isso o nome dele Saudade, Gino Saudade, amigo querido Mande o nome embaixo Pra eu ler Acho que é Nade ali, né? É, que eu não te enxergo mal Nade, tem que botar o nome Galera de Salgueira Ah, tem uma vontade Que eu tá em Salgueira Tão grande Né? Ah, tô Você acha mesmo que eu tô Essa beleza toda, Mande? Tô com o dente me incomodando hoje Eu não tive tempo de passar no dentista ainda Mas vamos lá Mas tô bonitinha mesmo Ah, Janine Você não achou não, Janine? Poderia até Eu postei, né? Que meu amor Devia ser testemunha de Jeová Acho que ele veio aqui em casa Bateu na porta e eu não abri Deve ser isso Drico, oi, Drico Drico Fonseca Gente, que sol é esse, hein? Nossa É pele bonita que vocês querem, bebês Então estamos aqui, né? Né, Jaque? Hein, Jaque? Um pouco de pele Tô, Janine? Olha essa barba arranhando nas costas, hein? Se eu tô de lente, tô, Janine Tô de lente, sim Nestor, não almocei ainda Não vai dar tempo pra almoçar Você não mandou nada pra mim Nestor, que tá aí Né, não mandou nenhum baldinho Farofa, que eu gosto Rolou o que Rodrigão Gente, sapato é babado, né? Mostrou o sapato Sapato é babadeiro Sol imenso Eu tô aqui no prédio Oi, 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 Ernesto Jane perguntando Gilda tá aí, hein? Quem ganha tá com o Jane? Um beijo pra todo mundo Que tá online Leandro Bagunceiro Leandro Bagunceiro Também tá online Gustavo Roseane Eu tô esperando o carro chegar Daqui a pouco vocês vão ver O carro chegando Minhas malinhas já estão aqui prontas, ó Aquelas malinhas com acesso O figurinho já tá aqui arrumado, ó Tudo arrumadinho Um sábado Você vai tá em Uauá Vou Sábado É o primeiro show Tá em Uauá O povo de Rá Rodelas é um presente na minha vida, né? É, Rodelas é Me sinto em casa também Quero mandar um beijo muito especial Meus amigos do Quebra Facão Aí de Uauá Essa bebida top Quebra Facão Você tem que separar uma caixa de Quebra Facão Pra todo show Eu, na mesa da sofrência Distribuí sua bebida Quebra Facão Organiza aí uma capa Oi, Felipe Como é que você tá, querido? Tudo bem? Um abraço pra você Ariel foi pra aula Tô vendo que Ariel tá online Ariel foi pra aula hoje Ariel Curaça ali aguarda Ah, meu amigo Deixe Deixa chegar a Luana Quando chegar em Curaça Cantando Carícias e declarações De amor De testemunha nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Orlando Que tá aí Josi Silva Gabriel Eita, ninguém foi hoje pra aula, né? Tô vendo Ninguém foi Que vontade De ter você Nossa foto Divas Divas Dia 31 de dezembro Barra do Tarraxil São três shows Nesse 31 de dezembro Viu? Viu, Flaviane? Três shows Mande Mande sim Porque aí a gente vai fazer propaganda no show Robson Aquele abraço Ligia Luane Vitória Também tá aí online com a gente Eita Muita gente na live Gente, ninguém foi almoçar, né? Ninguém foi almoçar Né? Sérgio Meu barbeiro já tá aí Eu nem fui lá dar um retoque Tirei minha barba, Sérgio Aqui em casa Tenho aqui lá pra você retocar Josi Amei ter te conhecido em rodela Josi, obrigada, viu? Obrigada por esse carinho Que eu recebo Assim, eu sou um ser privilegiado, né? Receber carinho e amor de graça Como eu recebo das pessoas Isso é um privilégio E não deixando de ser você A gente não cria um personagem Pra agradar ninguém Eu sou o que sou Né? A gente corre o risco Quando a gente é verdadeiro De agradar ou não É... Sábado tá lá Alex, turma de Juazeiro Obrigada, Jane Só quero fazer pose de beleza Olha aquelas cravas de revista Gente, o que é aquilo ali que tá chegando? É uma nave espacial Olha... Vocês estão em primeira mão Deus abençoe vocês Agora eu tenho que sair, hein? Um beijo Já tô de saída